Bom dia Mungo! Para os que seguem as redes hoje estamos a fazer o projeto com que usei o filtro do FunnelWeb em que éramos 8 hoje vai haver um bocadinho menos de pó é óbvio e... a última vez não ficou grande vídeo porque havia muito pó e honestamente não dá para ver grande coisa por isso decidi não o lançar mas o percurso vai ser guardado hoje e espero que gostem! Até já! Isto é sempre cartil! Isto é sempre cartil! E aí 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 Maximum focus Nice side coming 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 Nice side came Nice Nossa Nice 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 E aí Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não E aí, é isso Ia dar tudo Bem, na última vez, guarda-lhe-me aqui que nem te adeviada Se está expair com os pedras Uh, já ia Uh, 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 uh Oh! no limite on the freaking edge sorry for the salt dei tudo e diverti-me com tudo oi 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 o colo le oi 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 Ok, já não vindo para contar E aí, vai voando E é um pouquinho E aí E aí